Te receber com muita alegria, meu amigo jornalista Raimundo Borges, diretor de redação do jornal O Imparcial, pra conversar sobre os 95 anos do jornal O Imparcial. Seja muito bem-vindo. Que prazer te receber aqui. Raimundo Borges, pode chegar. Tudo bem, Raimundo? Que prazer te receber. Pode chegar aqui. Pode chegar aqui na frente. Gente, converse com a gente sobre os 95 anos. Vamos sentar aqui. Senta ali, Raimundo. Pode sentar à vontade. 95 anos é uma história, hein, Raimundo? Você tá há quantos anos no jornal, Raimundo? 51. Fala bem pertinho isso. Eu tô no jornal O Imparcial desde 1970. Nossa. O Imparcial foi fundado em 1º de maio de 1926 pelo jornalista, que também era empresário, João Pires Ferreira. Incrível. E de lá pra cá o jornal já chegou a 95 anos, uma trajetória única no Maranhão. Belíssima trajetória. Uma das mais longas e, eu posso dizer, de sucesso também, porque o jornal nunca interrompeu a sua circulação. Só cresce. Só cresce. Deus quiser. E a gente vai, daqui a 5 anos, chegar ao primeiro século de existência. Graças a Deus, qual é o segredo que você acha que tem? Porque, por exemplo, quando entrou a televisão, as pessoas diziam, ah, o rádio agora acabou. Nunca acabou nada. Entrou a internet, vão dizer, ah, a televisão acabou. Nunca acabou nada. E agora, ah, o jornal impresso, com o adivinho da internet, realmente ficou complicado, mas soube se adaptar e se adequar e entrou também aí nesse universo digital. Fala um pouquinho pra gente desse momento do jornal O Imparcial. Pois é, você colocou uma palavra-chave nessa história. Se adequar, se reinventar. O jornal é isso. Desde quando o jornal surgiu aqui no Maranhão, ele já enfrentou desafios que foi o primeiro desafio eletrônico, o rádio. O rádio chegou aqui na década de 30, bem no comecinho da década dos anos 30, né? E o jornal já tinha um pouquinho de anos, já há quatro, cinco anos, quando o rádio começou a entrar muito timidamente no Maranhão, que foi a Rádio Timbira. E lá pra cá houve uma história imensa. E o jornal enfrentou esse desafio no primeiro momento. E aí veio se integrar a cadeia dos Diários Associados em 1944, bem já dentro da parte final da Segunda Guerra Mundial. E o jornal ainda era do João Pires Ferreira. E de lá pra cá passou a ser dos Diários Associados. Até agora continua sendo da cadeia dos Diários Associados. Você sabe que eu fui criada dentro da redação do Correio Brasiliense, né? Que meu pai, jornalista, Expedito Quintas. Eu cresci dentro da redação do jornal Correio Brasiliense, porque meu pai era editorialista do jornal por 30 anos. E minha mãe, cronista também do Correio Brasiliense por 30 anos. Então, assim, a minha infância toda foi escutando Máquina de Escrever, naquela época, sabe, DJ? E dentro da redação do jornal, do Diários Associados em Brasília, que é o Correio Brasiliense. Quando eu cheguei aqui, que eu tive a alegria, a satisfação de ver que tinha um imparcial. E de cara já foi aquele jornal que já tomou minha simpatia. E eu sempre, muito, um jornal que me tratou sempre muito bem, com muito carinho, não só a mim, como toda a nossa família. Então, eu quero desejar, de verdade, ao jornal imparcial, muitos e muitos anos. O site do imparcial é um sucesso. E eu acho que os segredos, Raimundo, do sucesso do jornal também são o corpo de pessoas, de jornalistas que escrevem para o jornal. Porque quem está no imparcial são pessoas que vestem a camisa do jornal, que estão ali. E você tem uma equipe incrível. Por ali, fala para a gente aqueles incríveis jornalistas que passaram. Acho que todo mundo passou pelo imparcial, não é? É, muitos. Aqui tem uma trajetória. É, incrível. O senador, o ex-senador Lobão, foi do Correio Brasiliense, muito tempo era colunista, um dos colunistas mais destacados na imprensa brasiliense, lá no Correio. E aqui no Maranhão, começar. E o Zé Sarney, primeiro emprego no imparcial. Olha, que incrível. E Mamá Bogea, dono do jornal Pequeno, fundador do jornal Pequeno, começou no imparcial. Nossa. De lá para cá, tem números e números políticos, juristas e outros profissionais. O curso de comunicação da Universidade Federal, quando começou, na década de 70, nós participamos desse começo, que até hoje a gente faz estágio dos jornalistas, lá no curso de comunicação da Universidade Federal. Eu recebi uma arte belíssima que tem a minha foto. Você tem aí, gente? Bota aí, diretor. Isso. Ah, viu? Gostei demais disso aí, dessa arte aí que eu recebi com o imparcial 95 anos, uma história. E que história maravilhosa que foi escrita a centenas de mãos, não é? É, Paulinha. A nossa história parece muito com a história da rádio difusora, não é? Sim. Que foi grande emissora de rádio desde aqueles tempos, né? Que a gente conheceu e continua firme. Então, o jornal tem essa trajetória, mas é uma trajetória de muito critério e muito respeito no trato com a informação. Olha, gente, parabéns. Tive a alegria de receber o meu querido Raimundo Borges, jornalista conceituado na nossa cidade. Que Deus possa abençoar e continue nesse trabalho belíssimo. Ai, que linda. Olha aí, viu? Muito obrigada. Pelo carinho. Deixa eu pegar só a... Deixa eu pegar só ela. Ai, olha aqui, linda. Muito obrigada, viu, Raimundo? Aqui é para você. Ah, gratidão. E todas as mamães, compartilho com as mamães, tá? Nosso carinho do nosso aniversário para você, que é um sucesso absoluto aqui na televisão do Maranhão. Muito obrigada pela sua presença, viu? Parabéns ao Jornal O Imparcial pelos seus 95 anos de história. Uma belíssima história. Parabéns a todos. Um pioneiro reconhecido e impresso na história do Maranhão. O Jornal O Imparcial chega aos 95 anos empreendendo e inovando, com o jornalismo sempre presente, atuante, moderno e de credibilidade quase secular. O primeiro jornal impresso offset do Maranhão se consolida hoje no digital como o maior portal da notícia do Estado. Nossa missão é deixar ao seu alcance uma leitura influente, com visão de futuro em todas as plataformas. Nosso papel tá on. O Imparcial. 95 anos de fato inovando na história. Parabéns a todos do Jornal O Imparcial.